Você posso mudar um pouquinho de assunto? Tem tempo? Claro que pode. Você manda aqui no nosso S&C Noir, fala. Tá bom, olha só. Recebi a informação. Lembra que a gente mostrou aqui, você lembra com certeza, o telespectador também lembra, a situação da BR-470, né? Márcia, Denit andou fazendo um tapa-buraco aqui na região, mas já tá um queijo suíço de novo. Recebi a informação, lembra daquele buraco que a dona Gilberta caiu, que a gente acompanhou toda a história, que ela ficou internada aqui no Hospital Santo Antônio, depois a gente foi até a casa dela pra ver como é que ela estava, Márcia. Bom, olha, o buraco que a dona Gilberta caiu já está aberto e a gente tem que voltar lá, Márcia. Não te prometo voltar amanhã, mas na próxima semana, Márcia, eu quero estar na BR-470 pra gente fazer um pente fino ao vivo aqui no Santa Catarina, pra todo o Estado, pra mais uma vez a gente cobrar, né, desses nossos dirigentes, do nosso governo também, manutenção. Manutenção não adianta, Márcia, tapa-buraco, dá uma chuvinha como essa aí que aconteceu, já tá todo esburacado de novo, e aquele buraco que quase matou a dona Gilberta, né, tá aberto de novo na BR-470. Então, o registro aqui que a gente recebeu, Márcia, dos nossos telespectadores, eu acho muito importante compartilhar com todo o Estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que é importante a gente compartilhar com todo o Estado de Santa Catarina. É o buraco do lixo, né, aquele que colocaram o latão de lixo pra avisar, a gente até deu o nome pra ele, não foi buraco do lixo? A hora que você conseguir, por favor, Moisés, vai lá. Se bem que se a gente pega aqui no arquivo e coloca a imagem, é a mesma coisa, gente, não mudou nada. Eles vão lá, tapam o buraco, com a cara deles, com todo o respeito pela expressão, vão lá e fazem de qualquer jeito. E essa chuva que você falou, ainda foi uma chuvona, chuva de ciclone. É qualquer chuvinha, Moisés, que abre o buraco de novo, por favor, se você puder ir lá, a gente vai fazendo a nossa parte. A nossa parte é essa, gente. A gente tem que mostrar, a gente tem que denunciar e a gente tem que cobrar a postura das autoridades. Por gentileza, quando puder, volta lá, registra o buraco do lixo, os outros buracos já devem ter aberto e vamos continuar cobrando, que é o que nos cabe. Obrigada, Moisés Tucker. Volto com você daqui a pouquinho com outras informações aí da sua região.